Crianças da sala, perdão aí, cara. Eu achei que era um clipe aí recreativo, cara. Olha, alô, 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 ciberpolícia, cara. Boa tarde, Galgal. Minha família é toda católica, mas comecei a sair com uma evangélica. Achei que seria meio estranho, mas está muito bom. Agora é todo dia no culto orando. Não, olha lá, 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 olha lá. Tá vendo? Eu vou entrar em greve, cara. Eu vou entrar em greve, cara.